E aí galera do YouTube, hoje nós vamos fazer um novo experimento, nós vamos tentar usar a argamassa C2 com cimento, eu coloquei na proporção de 1 quarto de cimento junto com a argamassa C2 e nós vamos fazer os testes com os tijolos e vamos ver como é que vai sair a resistência dessa argamassa, então, valeu galera! Hoje nós fizemos uma mistura de argamassa C2 com cimento, uma proporção de 4 por 1, 4 porçãozinhas de argamassa C2 e uma de cimento. Eu não vou pegar o aplicador, vou colocar com essa espátula mesmo que eu fiz de madeira aqui, para nós ver se essa aqui vai ser mais resistente do que somente a argamassa C2 normal, a gente colocou um pouquinho de cimento para ela ficar mais resistente. Vamos colocar, vamos testar com uns tijolos de barro normal, que é feito aqui na minha região, que é esse barro que sai tijolo vermelho e com um tijolo de Santa Catarina, que sai um tijolo mais branco, mais bonito. Nós vamos ver o que vai dar, então, essas duas. Vamos ver o que vai dar, então, vamos ver o que vai dar, então, vamos ver o que vai dar. E nós vamos esperar secar e ver como é que sai, então. Então, nós vamos fazer o teste de resistência dos tijolos catarinenses e confeito com os nossos tijolos da região aqui. Deixa eu pegar um gatinho aqui. Vamos fazer com esses dois tipos de tijolos. Nós fizemos aquela argamassa C2 com um quarto de cimento misturado junto à massa. Nós vamos ver se ele realmente aguenta para fazer o muro, no caso, se ele é bem resistente. E ver se ele é resistente e realmente também, termina de não soltar, qual que são os melhores tijolos para ver qual são os melhores tijolos para levantar o aparelho também. Se é os catarinenses ou se é os feitos na nossa região aqui, que é um barro mais vermelho, acho que é alguma coisa assim. Aqui está o nosso tijolos e vamos ver se ele aguenta o peso. Soltou aqui bem, bem fácilzinho. Pode ver que quebrou no meio do cimento. Não é tão resistente. Então, como vocês podem ver, ele quebrou bem no meio da massa, não foi no tijolo. Então, a massa não é tão eficiente, mesmo se colocando mais cimento, um quarto de cimento. Então, não se tornou tão resistente quanto aquela massa que nós sistemos com massa acrílica areia. Até agora, o que mais deu certo foi a massa acrílica areia. Pode ver que aqui eu bati no tijolo à vontade para tentar tirar e não conseguir tirar aquela massa. Esse aqui é um tijolo que eu tinha usado só para base, para pisar aqui, para nós fazer a testa de resistência. Deixa eu arrumar aqui para nós fazer o que nós fazemos até. Agora, nós vamos testar com o tijolo daqui, ver se tem alguma diferença. Ele não vai quebrar porque não é tão resistente. Eu pensei que ia dar para nós fazer o que é resistência, o tijolo não vai dar. Vamos só fazer a testa de peso, colocar o peso em cima para ver como é que vai ser. Estourou muito facilmente de novo. Deixa eu mostrar para vocês. É como tinha me falado, agora eu não me lembro o nome do cara que comentou, que o cimento se torna mais fraco. Eu não tentei só com cimento e areia e cal. Por que ele se torna mais forte aquele cimento? Porque ele vai ao cimento aqui no meio, o de areia. Daí ele acaba firmando aqui no meio a argamassa feita com areia, cal e cimento. E acaba firmando, se tu só sentar aqui embaixo, ele pode durar a parede, mas se tu não colocar muito peso nela, não tiver muito, como é que é, não for afetado muito a resistência, não for bater nada nela, não vai estourar. Mas para fazer uma cara de dois pisos, assim, já não vai dar certo. Eu acho que é muito fraco, ele estoura muito facilmente essa parte aqui. Pode ver tanto um, do um quanto do outro. Não teve resistência, a resistência foi muito baixa. Então se fosse fazer, eu ia fazer com a massa acrílica e areia, só que eu não sei quanto tempo isso ia durar, se é resistente ao tempo, a chuva, o sol, essas coisas assim. Porque o cimento, a cimento de argamassa foi testada, porque ela nunca foi testada nas paredes. Mas é o mais forte que eu fiz até agora, então. Pode ver que aquela massa não conseguiu tirar do tijolo, porque grudou mesmo, só quebrando o tijolo para tirar. Nós realizamos testes com argamassa AC2, com mais cimento. Mesmo assim, ela não teve a resistência que eu pensava que ia dar. Foi esperado três dias para a secagem. E o teste de resistência, ela se tornou muito fraco. Talvez se fosse usar mais quantidade na parte lateral dos tijolos. No caso, se você for fazer um muro que não precisa de muita resistência, até ele vai aguentar. Fora isso, pode ser meio arriscado. Às vezes fazer uma parede somente para colocar embaixo do tijolo, não nas laterais. Não saiu tão eficiente que nem a massa acrílica. E com areia, foi a mais eficiente de todos. Se vocês quiserem fazer, usem a massa acrílica com areia. Só não sei se ela aguenta o sol e a chuva. O clima, no caso, não sei quanto aguenta. O cimento e tanto argamassa normal com areia e cal, como argamassa foram testadas. E todos sabem da resistência que ela tem. Referente ao clima, né? Que ela não estraga tão facilmente que o tempo. Então, se alguém quiser fazer alguns testes a mais referentes a esse assunto, ou tiver alguma dica para nós passar, é só nós passar. E é isso que nós tínhamos para hoje. Valeu, galera. Se você gostou desse vídeo, curta ele. Não se inscreva de se inscrever aqui embaixo. E agradeço pela atenção de todos. Valeu e até o próximo vídeo.